A Polícia Federal, com apoio do IBAMA, deflagrou entre os dias 7 e 9 de novembro a Operação Dubium, com o objetivo de reprimir a prática de garimpo ilegal no interior da Reserva Roosevelt e o Parque Aripuanã. A ação tem como foco a desativação de garimpos por meio da apreensão de materiais e destruição de maquinários utilizados na prática ilegal e a repressão de outros crimes ambientais oriundos da extração ilícitas de minérios. Uma verdadeira força-tarefa foi utilizada para combater o garimpo ilegal. Cerca de 26 policiais federais, 4 agentes do IBAMA e mais 2 helicópteros foram utilizados nas abordagens. A ação durou cerca de 72 horas. Foram inutilizados todos os bens dispostos diretamente nas atividades criminosas, como acampamentos, balsas, barcos, escavadeiras hidráulicas, motores grandes e pequenos. A inutilização dos equipamentos foi feita para que não fossem reutilizados na prática do crime ambiental, uma vez que era inviável retirá-los do local. O nome dubium, dúvida em latim, faz referência ao primeiro nome dado ao rio Roosevelt, anteriormente conhecido como Rio da Dúvida.